E aí, com o deputado. Com o deputado. ...da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão ou encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chart online. As votações serão nominais. Compõe o quórum de votação o deputado Bruno Engler, deputado Ulisses Gomes e o deputado Celito Cidroceão, presidindo esta reunião. Projeto de resolução número 109, barra 2021. A presidência vota para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de resolução número 109, 2021. O projeto de resolução em epígrafo, cuja autoria é do deputado Alencar da Silveira Jumbo, susta os efeitos do decreto número 48, 121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte de passageiro, não aberto ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito dos termos do artigo 195, combinado com o artigo 102, incisos, décimo segundo, do regimento interno. Fundamentação, trata-se de matéria que visa sustar os efeitos do decreto 48.121, de 13 de janeiro de 2021, o qual regulamenta o Instituto da Autorização para Realização de Fretamento Contínuo ou Eventual no Transporte de Passageiro. A Comissão Jurídica, em sua análise, apontou diversos vícios constitucionais ilegais presentes no decreto supracitado, com destaque para a inovação não prevista em lei de permitir o chamado circuito aberto para o fretamento de viagem. Isso significaria, em linhas gerais, a permissão para que os passageiros de uma viagem de ida não sejam os mesmos de volta. No argumento da referida comissão, tal permissão descaracterizar totalmente a lógica de fretamento que é justamente transportar grupos fechados de pessoas interligadas entre si por veículos profissionais, estudantes, religiosos ou outros, que contratam um serviço de transporte para levá-los e trazê-los em determinado destino. Tal prática estaria totalmente vedada pela Lei nº 19.445, de 2011, cujo decreto regulamentar é objeto dessa proposição. Além de corromorar com os argumentos jurídicos muito pertinentes trazidos pela Comissão de Constituição e Justiça, Cabe-nos aqui trazer elementos relacionados à matéria, que teriam impacto na política pública de transporte, de competência deste colegiado. É notório que a evolução tecnológica permitiu a revolução em diversas áreas de atuação e, no caso dos transportes, no caso dos transportes também, o surgimento de aplicativos de transporte e de caronas, o avanço da mobilidade elétrica e mudanças na matriz energética são alguns desses exemplos. Por estarmos em pleno andamento dessa revolução, muitas dúvidas e disputas, avanços e recursos têm feito no cotidiano dos gestores públicos, das casas legislativas e dos órgãos de justiça. O autor da proposição, por sinal, trouxe na justificação da proposição alguma dessas questões. No entanto, apesar de estarmos situados no momento no olho do furacão, por assim dizer, não nos eximimos de trazer algumas reflexões que julgamos pertinentes e que têm ver especificamente com a questão hora enfrentada. A mais importante, talvez, o nosso ver, diz respeito ao papel do transporte coletivo rodoviário de passageiro como integrador do espaço brasileiro, na ausência, nas últimas décadas e, ainda atualmente, de outros modais de transporte com capilaridade por todo o território nacional e estadual. Cabe a essa modalidade de transporte interligar cidades, distritos, povoados ou simplesmente moradias e empreendimentos situados nas adjacências das rodovias existentes entre si. Tem-se, assim, uma densa rede que permite que as necessidades básicas da população e das empresas sejam atendidas. Por operar com critérios de regularidade e de uniformidade tarifária regulados pelo Estado. Tal rede de transporte garante uma confiabilidade em termos de dias e horários fundamental para a fruição dessas necessidades, como, por exemplo, a ida ao médico, uma visita aparente ou um deslocamento para o trabalho. Isso só é possível pelo subsídio cruzado, em que linhas mais rentáveis bancam a operação de outras deficitárias, operadas pelas mesmas empresas ou consórcio de empresas, ou por meio de alguns outros mecanismos de compensação tarifária. Como resultado, as viagens são realizadas, mesmo que não haja nenhum passageiro no ponto de origem, dado que, no longo dos bilhares de pontos de ônibus existentes nas centenas de trajetos das linhas, pode haver usuários aguardando pelo transporte para questões inadiáveis e com dinheiro custado somente para aquela viagem. A modalidade de regulação do transporte aéreo, por exemplo, que é muitas vezes usada como comparação na defesa de uma maior liberalidade tarifária e de prestação de serviço para o transporte rodoviário traria sérias consequências se aplicada no sistema de transporte coletivo rodoviário. Voos são cancelados quando não há passageiros suficientes. Passagens aéreas sofrem reajustes a estratosféricos em momentos de maior demanda. e com bastante frequência, tanto no Brasil quanto no mundo, empresas entram em falência e localidades ficam sem atendimento por via aérea. Nesse caso, o transporte rodoviário perene, com tarifas reguladas, acaba servindo como o recláutico, atendendo diuturnamente a população que não dispõe de veículos próprios para locomoção ou que não consigam acessar os desmais modos de transporte. Contudo, tal atendimento prestado pelos ônibus de transporte regular é incorrido, sérios riscos com o advento de plataformas de agenciamentos de viagem e com outras formas de transporte à margem da lei. Isso porque a principal investida deles se dá nos trechos mais danosos, densos da rede de transporte, geralmente interligando apenas os principais polos de demanda, como as capitais regionais e a dos estados. Assim, tira da equação financeira o grosso dos recursos financeiros do sistema como um todo. Com consequência, é possível que o transporte coletivo regular entre as localidades principais ainda consiga operar, mas as demais, maioria absoluta nos dá na rede os transportes. Podem ficar sem atendimento, já que com esplanamos dependem de subsídios cruzados com linhas de maiores demandas. É forçoso reconhecer que a qualidade prestada pelas concessionárias do transporte regular tem historicamente deixado a desejar, seja do ponto de vista do conforto e da regularidade, ou do descumprimento de outras obrigações contratuais. Esta comissão, por exemplo, foi palco de inúmeras audiências públicas ao longo dos últimos anos e décadas em que a população apontava problemas operacionais em diversas líneas, em que gestores públicos eram instalados a tomar providência para saná-los. Reclamações sobre os baixíssimos incentivos, a busca de qualidade por parte das empresas operadoras também são questões muitas vezes já debatidas neste colegiado. Denúncias sobre o fortalecimento a determinadas empresas em processos licitatórios ou fiscalização do poder público também foram por nós ouvidas e encaminhadas. Muitos desses problemas foram resolvidos. Outros permanecem e temos a percepção de que eles têm se agravado exatamente na medida em que a queda expressiva de demanda dos últimos anos, agravada pela pandemia, tem colocado à prova de todo o sistema. Apontar os erros dos gestores e dos concessionários, respectivamente, no planejamento, gestão e na operação do sistema, é obrigação da população e dos seus representantes e desta comissão. Porém, condenar, ao fim, uma das maiores redes de transporte coletivo por onde do mundo, que é a do Brasil e da qual a de Minas Gerais faz parte, é como que não podemos concordar. Poderíamos trazer aqui ainda vários outros elementos, como a existência de contratos já vigentes e as eventuais indenizações com os quais o Estado teria que arcar no caso de devolução das atuais concessões. A questão tributária que impacta nos preços do transporte regular, mas não nas demais modalidades não reguladas, gerando uma concorrência desleal em questão de segurança dos veículos, vistoriados do primeiro caso e não vistoriados nos demais. Contudo, entendemos que os argumentos aqui trazidos são suficientes para a contextualização dos demais pares. Assim, permitir que a viagem sejam articuladas com venda antecipada de lugares, com rotas pré-definidas e com passageiros diferentes na ida e na volta, desfigurando totalmente o intuito do transporte fretado. Como o decreto que, ora, se pretende sustar, acaba por permitir, além de ir contra a lei vigente, coloca em risco a única possibilidade de deslocamento que milhões de brasileiros ainda dispõem, que é o transporte regular por hoje. E é por isso e por todo atentar com uma política de transporte equanâmica para todas as localidades e cidadão do Estado, concordamos com a sustação do decreto. Cabe destacar, por fim, que os transportadores-frentistas exercem um papel importantíssimo na política de mobilidade de Minas Gerais. Em efetivada sustação do decreto, volto a valer as regras do decreto 44.035 de 2005, entendemos que essa normativa é então vigente e que voltaria a ser efetivada na ausência de nova regulamentação do Poder Executivo, merece uma atualização a ser acordada entre todos os atores envolvidos e que não vira a legislação vigente. Esta comissão se dispõe a ser o locus do debate e dá soluções que esse importante setor da economia e toda a sociedade mineira espera. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução número 109, 2021, na forma original. Este é o relatório. Em discussão, o parecer. Sr. Presidente. Sr. Presidente, que me ouve. Pode falar, deputado, Guilherme. Sr. Presidente, eu vou querer discutir, mas antes eu queria propor a questão de ordem, só para a gente contar o quórum aqui da reunião, eu só consigo visualizar o senhor e o deputado Elitar Quini. Só para ver se os demais ainda estão presentes ou já se ausentaram. O deputado Celinho, o senhor está no mudo. O quórum é composto pelo deputado Ulisses, substituindo o deputado Léo Cortella. O Bruno é o suplente do Elis, substituindo o Duarte Peixinho. Pela ordem, Sr. Presidente, deputado Raul Belen, substituindo o deputado Neilando Pimenta. Deputado Raul Belen, presente também para o quórum. Perfeitamente, Sr. Presidente. Eu agradeço pela contagem. Eu gostaria de discutir a matéria. Fica à vontade, deputado. Muito obrigado, presidente. Antes da gente mergulhar em algumas questões mais técnicas aqui sobre o setor de frete, eu acho importante a gente fazer aqui uma digressão, ainda que breve, sobre a cronologia dessa reunião e dessa votação. Em janeiro desse ano, o governador Romeu Zema editou o novo decreto do frete, com início de vigência a partir de fevereiro desse ano. Ainda em fevereiro desse ano, o deputado Alencar da Silveira Júnior levou ao TCE uma representação quanto à suposta ilegalidade do decreto e também apresentou aqui nessa casa o projeto de resolução que agora está sendo avaliado. E pouco tempo depois, a gente viveu momentos turbulentos, inclusive envolvendo o deputado Alencar e empresários da Série Tur, mas que acabaram deixando a matéria, talvez, parada por um certo tempo. E, na terça-feira dessa semana, eu fui a plenário cobrar do presidente Agostinho Patrus que colocasse em votação o acordo da Vale do Rio Doce, que dará a indenização de 11 bilhões de reais para Minas Gerais. Fiz a leitura de algumas palavras duras que haviam sido dirigidas a ele pela população mineira através da internet, eu achei importante que a gente pudesse perceber o que a população estava enxergando da nossa demora na votação do acordo. E, curiosamente, após essa fala, na qual foram lidas palavras duras, a gente viu o TCE, no dia seguinte, resgatar uma representação de fevereiro desse ano e colocar em votação em uma velocidade assombrosa. Mais do que isso, a gente viu o TCE comunicar à Assembleia que a Assembleia também teria que deliberar sobre a matéria e, mesmo sendo o TCE um órgão auxiliar dessa Assembleia, aparentemente, como diria meu pai, o cachorro, aliás, o rabo, abanou o cachorro e essa Assembleia correu para marcar duas reuniões extraordinárias da Comissão de Constituição e Justiça para uma mesma sexta-feira, uma reunião da Comissão de Transporte, também para uma sexta-feira, para apreciar esse projeto de resolução que susta um decreto que, talvez, tenha sido a matéria que eu mais trabalhei ao longo do meu mandato para que virasse realidade para Minas Gerais. É muito frustrante. A matéria que eu mais trabalhei é a matéria que vai a ataque no TCE e na Assembleia na mesma semana que eu faço uma fala contundente em plenário, cobrando o presidente, ou sugerindo ao presidente, a votação de uma matéria tão importante quanto o Acordo da Vale. Mas, na parte técnica, deputado Celinho, e aqui eu gostaria da sua atenção, a gente vê algumas inconsistências muito graves nesse parecer. Ele é construído sob a premissa de que o sistema de transporte coletivo público do Estado de Minas Gerais, ele é baseado no subsídio cruzado, no qual linhas que são mais rentáveis teriam seus lucros dirigidos para ajudar a subsidiar linhas menos rentáveis. Deputado Celinho, eu não sou membro da Comissão de Transporte, como senhor, mas eu fiz um dever de casa de analisar os contratos de transporte do Estado de Minas Gerais e posso te afirmar com todas as letras e toda a certeza, não existe subsídio cruzado entre os contratos das empresas concessionárias de ônibus em Minas Gerais. Vou repetir. Não existe subsídio cruzado nos contratos das empresas concessionárias de linhas de ônibus em Minas Gerais. Isso não existe. E é uma premissa importante do parecer, porque é apresentada como algo que garantiria que o sistema inteiro continuasse funcionando e não houvesse localidades sem atendimento. Então, deputado Celinho, também não sou membro da Comissão de Transporte, mas fiz questão de analisar num mapa quantas localidades de Minas Gerais hoje estão desprovidas de atendimento e são mais de 200 municípios desprovidos de atendimento em Minas Gerais. Isso já existe com as concessionárias. Elas já não estão atendendo a nossa população e ninguém mais pode atender porque existe um monopólio legal que veda qualquer concorrência contra elas. O povo está à míngua para que ninguém ameace o monopólio. Essas empresas não estão indo para os nossos municípios mais remotos, não estão indo para as localidades mais distantes, para os pequenos municípios. As concessionárias estão promovendo o que, no setor de transporte, se chama cherry picking, que é escolher as principais linhas e atuar apenas nelas. Isso já existe, deputado. Já existe. Com detalhe, desde que entrou em vigência o novo decreto do frete, a gente viu um setor que antes estava à sombra e à margem de toda essa operação poder crescer e poder atender mais pessoas, mais localidades, mais mineiros. E, deputado, em seis meses, em apenas seis meses, e no meio de uma pandemia, eu vou contar para o senhor quantas localidades passaram a ser atendidas por transporte fretado em Minas Gerais. Foram 559, foram 559 trechos, deputado, municípios que passaram a ser atendidos. Vários deles já tinham linhas de ônibus estabelecidas, vários não. 559 dos nossos 853 municípios, atendidos em apenas seis meses, no curso de uma pandemia, pelo simples fato de darmos liberdade a quem é pequeno, que às vezes tem apenas um ônibus, dois, de poder trabalhar sem ter sua viagem interrompida por uma blitz absolutamente arbitrária que vá dizer que o mesmo grupo de passageiros tem que fazer a ida e a volta, porque senão isso não é frete, isso é transporte público. Sabe, deputado Celinho, que essa característica que foi colocada no parecer como sendo algo muito definidor do que é o transporte público, do que é a atividade do frete, transporte privado, não é uma característica comum de todo o Brasil, não. Na verdade, Minas Gerais é um dos últimos bastiões do atraso nesse sentido. No estado de São Paulo, por exemplo, já não existe a exigência do circuito fechado nas viagens fretadas. Lá, o frete pode fazer só a ida com um grupo diferente na volta. E ninguém diz que isso descaracterizou a atividade de frete e passou a ser transporte público regular de passageiros. Sabem de mais? Na União Federal. Na União Federal também não há exigência do circuito fechado. A gente pode ir de um estado para o outro fazendo apenas a ida. A gente não pode ir de um município para o outro fazendo apenas a ida caso prevaleça o entendimento exposto no parecer. É importante que a gente trate sobre essas questões para que fique evidente que os argumentos não se sustentam e a gente está diante de uma opção política apenas. Não se sustenta o argumento do subsídio cruzado. Ele não existe. Não se sustenta o argumento de que o decreto do frete deixará pessoas em localidades sem atendimento. houve uma expansão das localidades atendidas após sua entrada em vigor. Não se sustenta o argumento de que circuito aberto descaracteriza frete porque é assim na União Federal, é assim no Estado de São Paulo e em vários outros lugares do Brasil. A única coisa que se sustenta mas que não está escrita e é importante que se diga isso é a opção política de proteger da concorrência os grandes empresários de ônibus de Minas Gerais para que eles possam continuar prestando um péssimo serviço como o senhor reconheceu na sua própria fala que há muitas críticas há muitas multas há muitos problemas que eles possam continuar prestando um péssimo serviço a preços elevadíssimos e a população refém de um serviço monopolista sem poder optar por viajar de outra maneira. Perdem todos perde o passageiro que viaja com menos conforto menos segurança quem já viu um ônibus da Gardena sabe do que eu estou falando e perde também dinheiro porque essas passagens são mais caras e fazem falta para o trabalhador brasileiro perde também quem está afim de trabalhar e a gente tem muita gente precisando de trabalhar em Minas Gerais essas pessoas perdem porque as empresas de frete não poderão expandir suas atividades contratar mais motoristas mais pessoal administrativo mais manutenção mecânica mais departamento comercial e todo o resto que vem junto menos empregos menos viagens menos distribuição de renda porque com os pequenos empresários do frete esse dinheiro fica pulverizado em mais de 5 mil empresas espalhadas por Minas Gerais e isso que eu estou sendo conservador no número da maneira como se pretende voltar esse dinheiro é canalizado para não mais do que 6 famílias em Belo Horizonte com poderio suficiente para promover vacinações clandestinas vacinas inclusive essa opção política seu deputado é o que está movendo essa assembleia e essa discussão na revogação do decreto do frete essa opção política que esmaga o pequeno e privilegia o grande empresário de ônibus é o que eu tinha a esperança que o senhor com toda a sua origem de proteção trabalhador e sindical não iria defender e lamento muitíssimo ter visto esse voto cuja única sustentação é no fim das contas garantir aos empresários seus poupudos ganhos senhor presidente eu encerro a discussão infelizmente extrapolando o tempo havia muito mais a ser dito dizendo o quanto lamento esses acordos entre poderosos que fazem a assembleia votar às pressas como tem feito uma matéria tão importante que vai prejudicar tanta gente que vai deixar tanta gente com menos comida na mesa possivelmente a partir da semana que vem eu não quero ser parte disso e eu tenho certeza que no conforto das nossas vidas viajando com reembolso de passagem de gasolina de estadia e tudo mais por verbas públicas como nós deputados fazendo é mais difícil às vezes ter a sensibilidade de entender a população que será prejudicada por essa ação não serei eu não será o senhor serão pessoas pequenas que dependem disso para viver que não tem reembolso de verba pública que vão ter que tirar do bolso o dinheiro para a passagem mais cara que vai fazer falta para elas peço ao presidente que diante das considerações reveja a posição e a possibilidade de apresentação de novo parecer muito obrigado agradeço ao deputado Guilherme da Cunha respeito também as suas manifestações eu quero aqui mais uma vez manifestar que no meu entendimento o subsídio cruzado deputado Guilherme da Cunha acontece na prática com a operação se dando por áreas que operadas com uma mesma empresa em linhas longas em que várias sessões são atendidas sendo que o trecho mais carregado que sustenta todo o trecho e ainda pessoas que precisam embarcar no decorrer do itinerário e perderiam a opção de transporte o meu lado aqui deputado e eu defendo é o lado da sociedade e do trabalhador e dos trabalhadores e trabalhadores mas respeito a posição do deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em votação pergunto aos deputados presentes se querem fazer alguma manifestação não em votação o parecer pelo processo nominal como vota o deputado Luiz Gomes substituindo o deputado Léo Portela deputado Luiz Gomes como vota o relatório deputado como vota o deputado Raul Belém substituindo deputado Luiz Gomes como vota o deputado Luiz Gomes substituindo o deputado Léo Portela o relatório presente voto com o relator voto sim obrigado deputado Luiz Gomes como vota o deputado Raul Belém substituindo o deputado Neilando Pimenta voto voto sim voto com o relator e conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado presidente obrigado deputado Raul Belém como vota o deputado Alí Tarquin substituindo o deputado Duarte Bechir voto sim seu presidente com o relator obrigado deputado o deputado Elita o deputado Selim se trouxer vota sim ordem do dia redação final sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei setecentos setenta e seis dois mil dezoito setenta e um oitocentos quinta e oito mil cento ezessete e mil duzentos e setenta de dois mil dezenove mil quatrocentos noventa e dois e dois mil sessenta e seis de dois mil e vinte em discussão os pareceres encerra a discussão em votação os pareceres como vota os deputados deputado Selim de citroção vota sim deputado Ulisses Gomes voto sim presidente com o relator deputado Raul Belen voto sim presidente deputado os pareceres de redação final cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e determina a lavratura da ata encerro os trabalhos muito obrigado a todos pela participação treinando e Obrigado.